Música Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu comentário, que vídeo você quer que eu grave. Nós fazemos uma reunião de pauta todo domingo e escolhemos os melhores temas, os mais pedidos para gravar. Deixe seu like e também me siga nas redes sociais, Mônica dos Anjos, 72. E siga meu filho que está me gravando, Victor dos Anjos, 92. E hoje eu quero falar de um tema muito especial, sobre regressão de memória. Eu fiz um podcast com o Vilela, como é que chama o podcast? Inteligência Limitada. E foi feito um corte, né? E nesse corte alguém, nem sei quem foi que fez, cortou exatamente no trecho que eu estou falando da minha vida passada. Aí um rapaz se pronunciou lá dizendo que eu era doida, que imagina fazer uma regressão de memória. Claro que uma pessoa inculta, ela não tem a menor obrigação em saber, é um universo muito reservado, né? E apenas quem está aqui comigo vai entender, porque provavelmente você está mais familiarizada com esse tema, principalmente para quem é espírita ou espiritualista vai conhecer. Se uma pessoa é ateu, ela não vai acreditar, ou cristão. Ela não vai acreditar, embora quem é cristão ou católico, até o ano 300 e pouco, o cristianismo acreditou em vidas passadas e nessa possibilidade, enfim. E acho que em 1979, exatamente, o meu pai era produtor da Hebe, do programa da Hebe Camargo, e levou o Valdo Vieira, que era amigo do Chico Xavier, um projeciologista, e convidou o meu pai para fazer uma projeção. E meu pai pegou o papel, então anotou tudo e deu para mim. E eu fui. Se eu não me engano, ele não era de São Paulo. Ele estava fazendo uma palestra ou algum curso na Lapa e eu fui até lá. Cheguei lá para fazer uma projeção e, na verdade, eu acabei fazendo uma regressão. E as pessoas que não entendem, acham que basta fechar os olhos e você sai falando que foi rei, que foi uma rainha, que foi a Marquesa de Santos. Gente, não é nada disso. Porque o que acontece? Você só consegue fazer uma regressão porque você vive agora do mundo consciente, você, através de um relaxamento, você vai para o teu inconsciente e para o teu subconsciente. Então você fica quase que 40 minutos, meia hora, 40 minutos, fazendo um relaxamento. Nesse relaxamento, você relaxada, relaxado, você consegue entrar nas suas camadas mais profundas. É quase que um processo hipnótico, né? E tudo que você acha que você supostamente falaria, você não tem nada a ver. Você, em camadas mais profundas da tua psique, porque você consegue fazer uma regressão de memória. Na verdade, você não volta em vidas passadas. Porque, assim, você tem um corpo material e você tem mais seis corpos espirituais, né? Então você tem seis corpos te envolvendo no teu corpo físico. Entre eles, você tem um corpo que existe um registro de todas as suas vidas passadas. Então, por exemplo, eu estou vivendo a alma da Mônica. Quando eu morrer, quando eu der a minha última inspirada, essa alma da Mônica, ela vai ficar compactada e ela volta para essa caixa. Então, todas as almas que eu vivi, elas vão se compactando nessa forma de espírito. É um corpo, né? Eu tenho esse espírito, esse corpo espiritual. E eu vou anexando, né? Então, é como se fossem vários livros escritos, elas vão sendo anexadas nessa grande enciclopédia. Então, quando você faz uma regressão de memória, na verdade, eu estou abrindo uma portinha, são os registros acásicos que a Helena Blavatsky tanto falou, né? Então, você abre esse registro através do seu inconsciente e subconsciente. E quando eu deitei para fazer, porque eram uns colchonetes que ele colocou, o Valdo Vieira colocou no chão, do espaço lá na lápaga, eu contei para vocês. E eu voltei para o passado. Então, você faz esse relaxamento. A primeira coisa que eu vi foi um pé, um pé preto. Eu vi um pé preto com uma calça, toda rasgada. Eu vi um pé preto. Aí eu vi, era um pé jovem preto. Aí eu me vi andando. Eu percebia que era uma marcha, né? Aí ele vai, ande mais 10 anos. Aí eu, onde você está? Eu falei, olha, eu estou andando numa rua. Que nome é a rua? Eu falei, é a rua da direita. Tem um número? Eu falei, tem. Que número? Eu falei, número 2. E fui falando. Como é que é o nome do bairro? Eu falei, é o Pelourinho. Onde que fica? Falei, Salvador. E foi dando os nomes. Onde é que você trabalha? Eu falei, olha, parece que é uma faculdade. Faculdade de quê? Eu falei, eu acho que é medicina. Eu acho que eu sou médico. E ao mesmo tempo eu falava, como é que eu posso ser médico se eu sou negro? E alguma coisa do consciente interferia? Porque eu falava, gente, um negro não ia ser médico. Até hoje é difícil, como é que ia ser negro? Que ano que você está vendo? E aí eu ia dizendo as supostas datas e tudo. E ele anotando num caderno. Eu fui falando, fui dando. E como é que foi? Se era casado, se não era. Em um momento eu falei que eu era escritor. Gente, eu tinha o quê? 17 anos. Eu sei porque eu não era feita ainda na religião afro. Eu tinha 16, 17 anos. Porque eu trabalhei no programa da Hebe, que eu era assistente de palco. Eu tinha 17 anos. Depois que eu entrei para o culto. Eu tinha ido no Valdo. Aí eu fui contando todas. E como é seu nome? Eu falei, as pessoas me chamam de Mané. Tanto que quando eu conheci o pai do meu filho, ele me chamava de Mané por causa dessa história. Como é seu sobrenome? Eu falei, as pessoas me chamam de Mané querido. E foi, e passou, e contei. E todo, porque assim, eu com 11 anos, gente. 11 anos. Eu jogava buses. Só que não era buses. Era pedregulho. Sabe pedregulho que você faz? Pedregulhinho de pedra. Pedregulho que você faz, muro, tudo. Eu pegava quatro pedregulhos e jogava como se fosse buses. Com 11 anos. E depois a minha mãe teve um colar que ela trouxe. Ela comprou na praça, na feira da República, na Praça da República. Ela comprou um colar, eu estourei o colar. Comecei a jogar buses sozinha. Ninguém me ensinou. E jogava buses. Que é o mesmo buses que eu tenho até hoje. E como é que eu ia saber jogar buses? Aí eu levei, tanto que eu levei esses buses na Umbanda. Depois eu fui pro Candomblé com o jogo de buses. Que eu queria saber como é que eu sabia jogar buses. E eu falei que... E na regressão, eu falei que esse negro jogava buses. E fui falando. Ele tinha escrito o livro. E fui contando tudo. Quando eu voltei da regressão, todo mundo sentado contando a experiência. Um falou que tinha sido um faraó. A outra falou que foi Cleópatra. Uma outra falou que foi Marquesa de Santos. Eu estou lá. Quando chegou na Vercê, foi o quê? Eu falei, eu fui um negro baiano. Eu lembro que falaram assim, só isso? Eu falei, só? Ai, só isso? Eu falei, só? E foi assim. Tá bom. E eu contava nos cursos de búzios que eu tinha aprendido a jogar sozinha. Porque havia sido um negro. E isso me satisfez por todos os anos. E quando eu tive o estouro dos meus livros, em 1993... Não, 94, 95, 96... Em 1900 e tanto. Nós abrimos aqui no Brasil quase 100 franquias. Uma delas na Bahia. Com a Dalva e com o esposo. No Pelourinho. Olha que coisa. Eu fiquei doida, né? Aí meu marido falou, ah, vamos, nós vamos inaugurar lá no Pelourinho. E eu fiquei super emocionada. Porque eu já sabia dessa minha vida passada. E o marido da Dalva, ele foi um dos responsáveis arquitetos para fazer a remodelação do Pelourinho. O ressuscito do Pelourinho. Ele foi o responsável para deixar impecável o Pelourinho. Nós fomos lá. Ele me levou no IPAC. E tinha no IPAC um lugar que tinha toda a vida dos moradores. Aí eu falei... Ele falou, vamos entrar no IPAC lá na salinha. Aí eu fui ver a pele. Ah, vê se tem alguém com mané querido lá na sala. Aí pegamos um arquivo, um papelzinho assim. Chegamos lá. Achamos Manuel Quirino. E onde que o Manuel Quirino morava? Na Travessa da Direita, número 2. Minha filha. E me deu uma dor de barriga. Eu chorando compulsivamente. Começou a chover no Pelourinho. Pegamos o carro. Fomos na... E assim, na regressão, eu tinha visto um azulejo branco e azul. Aí nós pegamos o carro do marido da Dalva, que eu não me lembro o nome agora dele. Fomos lá para a Travessa da Direita. Fomos lá. Era uma barbearia. Meu ex-marido desceu. Perguntou para o barbeiro. Escuta, nessa casa aqui que o senhor está trabalhando, você sabe se morou o Manuel Quirino? O barbeiro falou, olha, morou aqui sim o Manuel Quirino. Menina. Eu entrei na barbearia. Eu falei, ó, aqui tinha uma porta. Ele falou, tinha, que virou uma parede. Foi me dando uma coisa. Eu sei que me deu. Gente, eu passei mal. Me deu dor de barriga. No outro dia eu ia para... Eu ia para Aracaju dar uma palestra. Não consegui. Fiquei doente. Me deu febre. Passei mal. Fiquei três dias ruim. Chamaram o médico lá para... De tão mal que eu fiquei. E eu descobri essa minha vida passada com a história do Manuel Quirino. Aí começou a fazer todo o sentido da minha vida. E está aqui, ó, o Manuel Quirino. Vocês podem até pesquisar ele no Google. Olha que bonitinho. E até meu nome tem uma certa sonoridade. Porque o nome dele é Manuel Quirino e o meu é Mônica Bonfilho. Inclusive o nome que tu carrega tem muito a ver com a tua vida passada. E o Manuel Quirino... Deixa eu ver se eu peguei aqui. Manuel Quirino. Olha que bonitinho. Ele teria nascido então... Ele teria nascido... Não, ele nasceu, né? No dia 28 de julho de 1851. Ele teria ficado órfão aos quatro anos. E aos 14 anos ele foi recrutado para a Guerra do Paraguai. Lembra que eu falei que eu vi um pé preto? Nessa visão do pé preto ele estava indo para o Paraguai. Lembra com a calça curta, tudo? Ele estava indo para o Paraguai. Eu vi ele indo para a guerra. E ele morou na Travessa da Direita número 2. Ele foi escritor, fundador do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. E ele foi uma das pessoas que trabalhou lá na medicina, na Faculdade de Medicina de Salvador. Ele foi líder sindical, jornalista, vereador e morreu em 1920. E recentemente, há uns quatro anos atrás, eu fiz uma outra regressão. Regressão, onde eu me vi judeu, menino, com três, quatro anos. Eu me vi, eu mesma me induzi à regressão. Eu me vi em Provença. E eu me vi, eu falei, eu me vi judeu morrendo na Segunda Guerra Mundial. Aí eu pensei, bom, se eu me vi na Segunda Guerra Mundial, em Provença, eu fui lá no Google depois, eu falei, bom, vamos ver se teve algum campo de extermínio. Eu achei um sanatório, onde levaram algumas crianças. E eu falei, bom, se eu fui um judeu, uma criança, eu devo ter alguma marca de que... Eu deveria ter a tatuagem dos números. E eu tenho uma marca aqui, ó, onde eles tatuavam. Não sei se dá pra ver, ó, por causa das pulseiras, mas eu tenho uma marca aqui, ó. E nesse lugar, nesse sanatório que levaram crianças de três, quatro anos na Provença, teve uma mulher que conseguiu salvar crianças. O nome dela era Anja. Fez muito sentido pra mim. Será que foi à toa que hoje eu estudo Anjo? Será que essa Anja, essa enfermeira, que salvou várias crianças, será que isso ficou no meu psiquê e hoje eu volto estudando sobre Anjos? Não é tudo uma grande coincidência? Gente, não é fantástico? Não é incrível? Eu acho uma história incrível. Então era isso que eu queria contar pra vocês, dividir essa grande emoção. Eu dei aula de regressão de memória 25 anos. Inclusive, uma das minhas alunas, minha querida e amada Cássia Faria, hoje uma competente terapeuta de vidas passadas. Ela faz Cássia Faria com Y. Vocês podem conhecer o trabalho dela. E tantos outros que eu formei também. Vamos ver se eu consigo montar um curso desse de novo pra convidar vocês pra fazerem essa aula maravilhosa de regressão de vidas passadas e entendam. Tirem o medo, o véu, tirem essa cortina, gente. E eu lembro que quando eu anunciava os cursos de regressão, tinha um senhor que entrava depois de mim, era o Wagner Borges, ele falava de assuntos de estudo. Ele falava assim, olha que bobagem, né? Ele falava assim, é gente, não faço esse curso que eu já soube de gente que ficou paralítico depois que fez a regressão. Olha que tontice. Como é que algo voltado pro subconsciente vai fazer alguma coisa assim? Então, infelizmente, o medo faz com... Sabe, o medo trava a vida das pessoas. A prova viva. Tô aqui eu com 60 anos, eu tô aqui bonita, linda. Tô linda, eu sou bonita mesmo. Tenho autoestima mesmo elevada. Tô aqui lindona pra provar, pra não ter medo de nada, gente. Meu filho fez uma regressão de memória, né, filho? Ele se viu negro também, um escritor muito parecido com o Machado de Assis. Mas olha, o meu filho é meu melhor amigo. Se eu fui negro em Salvador e ele se viu negro, com bigode, igualzinho a cara do Machado de Assis, provavelmente ele foi meu parceiro, aí no Pelourinho, né? Ele é um escritor, eu também sou escritor e voltamos como mãe e filho, muito provavelmente. Quem induziu meu filho a uma regressão foi minha nora. Minha nora fez lindamente no meu filho. Né, filho? Você se viu como um negro escritor, né? E você viu como é que você morreu, não? Chegou a ver? Não, mas você se viu escritor, né? Negro, né? De paletó, com cartola e tudo. Negro. Não foi lindo, né? Ele tá dizendo sim, foi super marcante. Provavelmente a gente viveu juntos, trabalhando e, olha que curioso, eu teria sido um vereador, meu filho também se viu como político, lá no Pelourinho, lá em Salvador. E o que ele quer ser ano que vem se candidatar? Vereador. A gente tem que seguir o destino de cada um e aí a gente vai entender. Meu filho pequenininho, com sete, oito anos, ele falava pra mim, mãe, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, eu quero ser político. Quem é que pode uma coisa dessa? Ele é pequenininho. Eu tenho um foto dele, ele vestir a gravata do pai com terno, gente. Vai fazer o que se ele quer? Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Namastê, gratidão, por um dia de luz.